Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu na internet Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui a contra gosto É porque essa semana eu fiquei sabendo que foi empossado o novo ministro da pesca e aquicultura O bispo Marcelo Crivella E eu na verdade tinha visto que ele tinha sido empossado Aí depois que ele tomou posse, aí o pessoal começou a espalhar um vídeo Um vídeo de 2009, eu acho Que é ele como senador, dizendo o que ele acha das teorias evolutivas Mas as pessoas me mandaram tantas vezes o vídeo dele falando as groselhas dele Que eu falei, ah tá bom, vou comentar isso daí Mas é aquilo né, pra mim é igual receber material obsceno Eu prefiro receber vídeo de gente sendo esquartejada do que vídeo de gente falando besteira Mas enfim, ele fez um discurso falando que ele discordava das ideias evolutivas Propostas por Charles Darwin e Alfred Russell Wallace no final do século XIX E disse que por 150 anos nunca foi encontrado nenhuma evidência a favor da evolução E piriri, pororó e todo aquele discurso Eu poderia aqui mostrar os argumentos a favor da evolução Poderia falar exaustivamente O problema é o seguinte, perceba como é a diferença Eu já discuti com criacionistas de todos os tipos Desde criacionista que mal sabia escrever Até professor, doutor de universidade Desses dois extremos você vê alguma diferença Por exemplo, tem alguns questionamentos acerca da evolução Que mostram que a pessoa tem um mínimo de base A pessoa chega e fala assim, olha Eu queria entender Pra mim é difícil que Uma determinada sequência de DNA Consiga ser alterada De forma a promover algum tipo de mudança física Em um indivíduo de uma população E que essa mudança se fixe Enfim, você vê que mesmo que a pessoa esteja errada E geralmente está A pessoa pelo menos tentou se informar Ela sabe minimamente do que se trata a evolução Sabe minimamente de biologia Agora, quando você vê coisas que nem esse Crivella falou Sabe, não dá nem vontade de responder E sabe o que é pior? Esse tipo de absurdo que ele disse Foi o mesmo tipo de absurdo que eu ouvi Quando eu debati com professores doutores E não quando eu debati com o pessoal que não sabe nada Mas enfim O Crivella veio falar de fóssil intermediário Entre um anfíbio e uma ave, sabe? Quer dizer, a ideia do Crocopato Que o pessoal sacaneou Tem até a medalhinha Crocopato lá nos Estados Unidos Eles acham que a evolução é como se fosse Sei lá, uma montagem de Playmobil De Lego De um monte de peças diferentes de bichos, sabe? Quando eu era criança Tinha um desenho que chamava os Osleys Que eles eram metade um bicho e metade outro Então tinha o abelhão Que era metade abelha e metade leão O rinocaco era metade rinocinó Metade macaco E os caras acham que é isso, né? É incrível A mesma coisa que eu disse, por exemplo Que o meu primo e eu temos um avô em comum Eu teria que encontrar um híbrido Entre meu pai e a minha tia, assim, sabe? Praticamente uma quimera mutante andando por aí Pra poder justificar que eu e meu primo Temos um avô em comum, sabe? Quer dizer, é tanta ignorância Que eu não vou me dar o trabalho de ficar explicando Eu não vou me dar o trabalho de falar sobre isso Só vou lamentar, né? O fato do Marcelo Crivella ser tão ignorante desse assunto Vou lamentar ele ter falado no plenário De um assunto que ele é completamente ignorante E ele mostra essa ignorância dele de maneira vexatória Assim, da pena dele Pena Porque mesmo um criacionista mais bem articulado Deve ter tido pena do Marcelo Crivella E essa é a palavra certa Que eu não vou me esforçar pra tentar responder Nada dos argumentos dele Tem um amigo meu que tem um blog muito bom Chama Requeliano O Fábio Machado, o lugar Eu vou deixar aqui embaixo no link pro blog dele Ele respondeu as críticas do Marcelo Crivella De maneira super clara Muito bem, eu não tenho nada a acrescentar ao que ele disse O texto do meu amigo ficou tão bom Que ele ainda criou uma unidade de medida Que ele propôs o nome de Crivella Ou seja, quantos erros sobre evolução Você é capaz de pronunciar em um minuto? E ele chegou à conclusão de que um Crivella Equivale a cinco erros sobre evolução por minuto A gente pode usar isso daí como uma nova medida De mensuração de ignorância alheia Eu só venho a lamentar que esse senhor Ele é do PRB Eu posso estar redondamente enganado Mas pelo que eu entendi ali das notícias no jornal O PRB ainda não estava representado nos ministérios do governo Então a Dilma achou que era melhor Colocar uma pessoa do PRB no governo Pra mostrar uma aliança política Uma coisa assim Ela pegou esse Ministério da Pesca Que foi criado pelo Lula E que a priori não serve pra nada Pra colocar esse sujeito Tirar ele do lugar de senador Porque como senador ele foi eleito A dignidade evangélica no Brasil é gigantesca E ele foi colocado lá E estava servindo de figuração Eu não tenho nada contra o Marcelo Crivella Eu não sei nada da vida dele Eu não sei se ele é ladrão Se ele é corrupto Se ele é gente boa Se ele é honesto Não sei nada dele Nada A única coisa que eu sei é No discurso dele Além disso Ele ainda admitiu publicamente Que ele não sabe nada sobre pesca Eu vou deixar aqui um link Aqui embaixo também Mostrando o que ele disse Então é só pra mostrar A vergonha que eu estou De uma pessoa Ser chamado Pra um ministério Que ele não tem competência Ou que ele não sabe Nada do que vai ser feito E ele ainda por cima Fazer um discurso Sobre aquilo que ele não sabe Ele poderia ter ficado Muito bem quieto E deixado pra lá Falar essa história de evolução Porque Eu parto do pressuposto De que no plenário Ainda existam pessoas Com o mínimo de grau De instrução E que discordaram Do Marcelo Crivella E perceberam Que ele era digno De compaixão falando aquilo Ou seja Isso queima o filme dele Então sei lá Eu só deixei isso aqui Eu só fiz esse vídeo Pra deixar registrado E assim Lastimável Não me mandem mais Material obsceno desses Isso pra mim é grotesco Eu não quero ver isso Eu prefiro me enganar Tá bom? Bom gente É isso aí Um abraço pra vocês Obrigado Obrigado